Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem? Bem-vindos ao Top Atualidades, semana do dia 7 de novembro a 13 de novembro de 2021. Vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias. Por oito votos a dois, STF mantém decisão de Rosa Weber, que suspendeu o orçamento secreto. Ortega é reeleito na Nicarágua. Câmara do Chile aprova a abertura de impeachment contra Pinheira. Garibaldo, personagem de Vila Sesmo, causa polêmica ao falar que se vacinou contra a Covid. França, Igreja Católica venderá bens para indenizar vítimas de pedofilia. Quero chamar vocês para a nossa notícia de destaque. Por oito votos a dois, STF mantém decisão de Rosa Weber, que suspendeu orçamento secreto. Vamos entender um pouquinho o contexto. Seguinte, a gente está falando aqui de emendas parlamentares. Tá, Márcio, dá pra comentar rapidamente o que são essas emendas? Imagine que isso é um dispositivo, é algo previsto na Constituição Federal para que o Congresso participe da construção do orçamento federal, tá? Então, você tem a proposta de orçamento do governo federal e o Congresso coloca algumas emendas, tá? Alguns acertos aqui, algumas correções ali. Isso a gente chama de emendas parlamentares. As emendas, elas são divididas em algumas categorias. A emenda mais tradicional são as emendas individuais. O que seriam isso? Nós temos um valor, que aí, esse valor tá, até anotei ele aqui, ó. Foram 9,7 bilhões para o exercício de 2021. Então, 9,7 bilhões dividido entre os parlamentares. Então, cada um tem uma cota. E a aplicação dessas emendas, geralmente, são nos seus redutos eleitorais, na sua base. Ele leva recurso ali. Leva recurso para a construção de uma ponte, para a construção de um posto de saúde, tá? Então, mais ou menos nesse viés, as emendas individuais. Nós temos também as emendas de bancada, em que, independente de partido, deputados, senadores de uma determinada região, de um determinado estado, conseguem ali uma quantia para designar para a sua área de atuação, ok? Temos ainda as emendas de comissão. Existem várias comissões no Senado, na Câmara, e essas comissões definem valores para serem gastos nas respectivas áreas. O que tem chamado a atenção não são essas emendas, mas sim as famosas emendas de relator, algo criado em 2019. Imagine só, essas emendas de relator, elas não beneficiam todos os deputados, todos os senadores. Elas são distribuídas de forma um pouco obscura. Não está claro qual é o critério utilizado para a distribuição dessas emendas. Por isso que ela tem sido... E, ah, e outra coisa importante, o deputado que acaba recebendo ela para designar para uma região, o senador que recebe ela para designar para uma região, ele não é conhecido. Por isso o termo orçamento secreto. Eu sei qual foi o valor designado, sei para qual região foi, para qual finalidade, mas desconheço o deputado que solicitou. Como isso vem sendo caracterizado e interpretado pelos críticos? Essas emendas de relator é um recurso que o governo deixa em caixa para, hora e outra, fazer articulações com os seus aliados. Vou dar só um exemplo. Antes da votação da PEC dos precatórios, foram distribuídas em emendas de relator quase um bilhão de reais. Então, antecedendo, PEC dos precatórios, algo que era desejo do governo distribuído quase um bilhão de reais. Então, essa é a crítica. Essas emendas não têm clareza qual é o critério de quem recebe, o nome de quem recebe e pode estar sendo utilizada pelo governo federal para conseguir as votações desejadas no Congresso. Beleza? E aí, o que aconteceu? Diante dessa falta de transparência, ela foi questionada. Foi questionada no Tribunal de Contas da União e no STF. E aí, num primeiro momento, de forma monocrática, a ministra Rosa Weber suspendeu as emendas de relator. E agora, o Supremo, o plenário do Supremo Tribunal Federal, manteve essa suspensão da Rosa Weber. Não é a exclusão, não é a decisão da matéria final, é uma suspensão. Lembrando, as emendas de relator têm sido denominadas de orçamento secreto. Chamo atenção para uma fala do vice-presidente Hamilton Mourão. Ele disse que, nesse caso aí, do orçamento secreto, a intervenção do STF foi oportuna. Beleza, pessoal? Volto daqui a pouco com as demais notícias da semana. Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, eu trago agora uma questão que envolve a América Latina, envolve política internacional, um tema que é muito cobrado nas provas de atualidades. Vamos dar uma olhada? Ortega é reeleito na Nicarágua. Nicarágua, um país da América Central, nós tivemos eleições presidenciais. E quem foi eleito? Daniel Ortega. Vou pegar minha canetinha aqui para grifar alguns pontos para vocês. Então, Daniel Ortega foi reeleito presidente. Importante, destaque sobre essa eleição. O Ortega está no poder desde 2007. Então, 2007, ele vai agora para um quarto mandato. Foi reeleito. Ele representa um partido chamado Frente Sandinista de Libertação Nacional. É um partido de esquerda. Daniel Ortega é encarado pela comunidade internacional como um ditador. Nos últimos anos, tem ocorrido uma série de medidas de repressão a liberdades individuais, a liberdade de imprensa, a liberdade política no país. Só para vocês terem uma ideia, nos meses anteriores a essa eleição de 2021, cerca de 40 opositores foram presos. sete deles eram pré-candidatos à presidência. Então, esse é um ponto também relevante. Outro destaque que eu quero fazer. Apesar dele ter sido eleito com 75% dos votos válidos, pesquisas de opinião sérias indicam que ele tem um apoio no país de apenas 19%. Então, como pode alguém com 19% de apoio obter 75% dos votos? Essa é uma indagação interessante. Uma outra indagação representativa é que estudos demonstraram que 81% dos eleitores na Nicarágua não foram votar, enquanto o governo indica que a presença de eleitores foi na casa de 65%. Então, há uma divergência no que órgãos observadores apontam e no que o governo aponta. Os Estados Unidos, diante dessa eleição, que é considerada uma farsa para muitos, já prometeu algumas sanções à Nicarágua. A gente tem que ficar de olho nisso. Então, acho que pontos para você anotar aí, reta final, pensando em prova. O local da eleição, Nicarágua. O nome do país da prova pode perguntar isso para você. Colocar no enunciado a eleição do Daniel Ortega, ele é considerado um ditador, apresentar todo o contexto e questionar. Qual o local da eleição? Então, na Nicarágua. Uma outra possibilidade é o enunciado destaca a Nicarágua e pergunta para você o nome do presidente, Daniel Ortega. O contexto é um contexto que é encarado pela comunidade internacional como uma eleição farsa, porque não deu condição dos opositores participarem livremente a uma perseguição à oposição na Nicarágua. Beleza? Tranquilos? O tema tem relação com ditadura, com fraude eleitoral, sugestão de leitura. Ditador Daniel Ortega vence eleição de fachada na Nicarágua. Continuo falando de América Latina, agora venho para a América do Sul falar do Chile. Câmara do Chile aprova abertura de impeachment contra Pinheira. Presidente do Chile, presidente atual, Sebastián Pinheira. Vamos destacar, então, aqui. Sebastián Pinheira, atual presidente do Chile. O que aconteceu no Chile? A Câmara dos Deputados aprovou a abertura, tá? De um impeachment. Lá eles chamam de acusação constitucional. É equivalente ao nosso impeachment. Beleza? Por que, Márcio? A prova pode me perguntar o porquê. Exatamente. Nós tivemos uma investigação jornalística este ano que divulgou dados de diversos políticos, pessoas famosas, jogadores de futebol no mundo, revelando a existência de contas em paraísos fiscais, revelando a existência de empresas em paraísos fiscais. Uma dessas personalidades que apareceu nesse relatório, denominado Pandora Papers, então, Pandora Papers, indicam que o Sebastián Pinheira, presidente do Chile, pode, ainda é uma investigação, por isso, o pode, pode ter cometido irregularidades ao vender uma empresa de mineração. A venda dessa mina, mina de Dominga, nome da mina, é da família do Sebastián Pinheira, ocorreu em 2010, quando ele era presidente, era o seu primeiro mandato como presidente, então, lá em 2010. Então, pode ter ocorrido irregularidades nesse processo. Diante desse contexto, Câmara dos Deputados do Chile, por maioria simples, aprovou essa abertura de impeachment. O caso agora vai para o Senado. No Senado, são necessários dois terços para comprovação, para consolidação desse impeachment. Ainda não ocorreu. Se confirmado, Pinheira será afastado do cargo e ficará aí cinco anos sem poder participar de um novo pleito eleitoral. Beleza? O tema tem relação com impeachment, com Pandora Papers. Sugestão de leitura, deputado discursa 15 horas para abrir impeachment contra Pinheira. Entenda. É o tipo de questão que podem perguntar para vocês três coisas. O nome do local, então, a localização, qual país a Câmara aprovou um processo de abertura de impeachment? Chile. Nome do presidente, Sebastián Pinheiro, ou a motivação? Então, possíveis irregularidades na venda de uma empresa de mineração lá no ano de 2010. Agora eu vou falar um pouquinho de um tema cultural, mas também com um viés político, um viés de saúde pública. Garibaldo, personagem da Vila Sésamo, causa polêmica ao falar que se vacinou contra a Covid. Nós temos um seriado infantil americano, tivemos já essa reprodução dele no Brasil nos anos 70, tá? Então, nós temos lá um seriado infantil na TV americana chamada Vila Sésamo. Ela tem um personagem, um pássaro amarelo, o nome dele Garibaldo. E o Garibaldo fez uma postagem nas redes sociais, é um personagem, pessoa infantil, dizendo, olha, eu recebi minha vacina contra a Covid hoje. Minha asa está até um pouco dolorida, mas vai dar a meu corpo proteção extra que deixará a mim e aos outros com saúde. Então, é uma postagem dizendo que realizou a vacinação e defendendo a vacinação contra a Covid-19. Essa postagem de um personagem infantil irritou alguns políticos republicanos nos Estados Unidos. O Ted Cruz, por exemplo, do Texas, disse que aquilo era propaganda para as crianças. E uma senadora declarou que o pássaro Garibaldo era um apoiador da vacinação comunista. Então, olha só o contexto. As coisas estão complicadas. Uma postagem de um personagem infantil defendendo a vacinação virou polêmica. O personagem foi chamado de comunista por apoiar a vacinação contra a Covid-19. Prova pode te perguntar o motivo da polêmica envolvendo o Garibaldo. Então, foi essa postagem defendendo a vacinação. Podem perguntar para você o nome do personagem é o Garibaldo. Beleza? Ou então o seriado que ele faz Vila Sésamo. Também é bom ficar de olho. O tema tem relação com Covid-19, com negacionismo, sugestão de leitura, punição a jogadores sem vacinação na NBA traz à tona negacionismo e um legado colonial. Vale a pena esse texto. E a nossa última notícia da semana é França, Igreja Católica, venderá bens para indenizar vítimas de pedofilia. Uma comissão independente na França constatou o seguinte, que entre 1950 e 2020, 216 mil pessoas foram abusadas no interior da Igreja Católica. Maioria, meninos, entre 10 e 13 anos. Os bispos franceses admitiram uma responsabilidade da instituição da Igreja Católica nesses casos de pedofilia. E agora, notícia quentinha, bispos franceses anunciaram que vão vender bens, vão recorrer a empréstimos se necessários, para indenizar vítimas de pedofilia dentro da Igreja. Pontos importantes. Vale a pena ficar ligado no nome do país, França, que tal fato envolveu a Igreja Católica, que há um reconhecimento de casos de pedofilia no interior da Igreja. Beleza? O tema tem relação com a Igreja Católica, com pedofilia. Sugestão de leitura, bispos franceses admitem responsabilidade institucional da Igreja em casos de pedofilia. Eu volto daqui a pouco com o nosso desafio da semana. Desafio da semana em tela, pessoal. Uma questão elaborada pelo professor. Vamos dar uma olhadinha no enunciado? O cantor e compositor Interrogação foi eleito para ocupar a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras. Ele concorria com os escritores Salgado Maranhão e Ricardo Daunte à cadeira de número 20, que pertencia ao jornalista Murilo Melo Filho. 11 de 11 de 2021, o fato. Importante. Vamos destacar aqui. Nós temos, então, que um cantor e compositor foi eleito para ocupar a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras. O fato foi anunciado uma semana após a atriz Fernanda Montenegro também ter sido nomeada para a Academia Brasileira de Letras. Então, um fato que ocorre de forma seguida precisa ser olhado com carinho por parte dos alunos. Por quê? Ah, pode vir em dobradinha. Podem perguntar para você da Fernanda Montenegro e também desse cantor e compositor. E aí, a questão espera de você. Foi eleito para ocupar a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras, o cantor e compositor, opa, uma questão de nomenclatura. Então, qual o nome? Que cantor é esse? Alternativa A, Toquinho. Alternativa B, Chico Buarque de Holanda. C, Roberto Carlos. D, Gilberto Gil. Ou E, Caetano Veloso. Então, quem foi indicado? Vai respondendo aí, pausa aí para responder quem foi indicado para a Academia Brasileira de Letras. Uma semana após a indicação da Fernanda Montenegro. Então, duas novidades, duas personalidades brasileiras. O que você marcou? alternativa correta, alternativa D, o cantor e compositor Gilberto Gil. Gilberto Gil se tornou um imortal. Ele tem 60 anos de carreira, foi um dos criadores do tropicalismo em meados da década de 60, tem mais de 70 discos gravados e vamos lembrar sua atuação política, também foi ministro da cultura entre 2003 e 2008. Então, nós temos um novo imortal. Gilberto Gil. Fiquei de olho, hein? Já estou até vislumbrando a questão, perguntando de duas personalidades brasileiras indicadas para a Academia Brasileira de Letras. Fernanda Montenegro e Gilberto Gil. Agradeço a companhia de vocês e os aguardo na próxima semana para mais um Top Atualidades. Um abraço, meus amigos. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então, clica aí, dá uma curtida, faz um comentário se você puder inscreva-se no nosso canal do YouTube e deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!